Para a nossa alma macuada, esta música vem-nos trazer paz, ok? Meus fãs, cantamos para alegrar a alma, ok? Meu e teu sonho meu E teu dever que ele se cumprirá Levo o seu em triste ser E serei eu seu motivo para sonhar Tive a sorte de encontrar-te e ser a tua parte Temos voltas Sem dar conta Chocamos mais que uma vez Somos livres E nem que segue Eu terei Perder Meu e teu Meu e teu O que é meu Será teu É o nosso céu De convite para amar Serei eu Quero saber Tanto te devo Por ter tudo e nada Dar Demos voltas Sem dar conta Sem dar conta Chocamos mais Que uma vez Somos leves Somos leves E nem que segue Eu terei Perder Meu Meu e teu Demos voltas Sem dar conta Sem dar conta Chocamos mais Mais que uma vez Somos leves E nem que segue Eu terei Eu terei Perder Meu e teu Meu e teu